Música Venho, daste graças, oh Pai Senhor do céu e da terra Quero daste graças, oh Pai Porque ao meu lado estás Graças, usou neste momento Com um sorriso na alma Obrigado, meu Senhor e meu Deus O que acolheste em vós Meu cantar Obrigado por tudo que me rodeia Natureza, água e ar Obrigado por vosso ensinamento E pelo vosso perdão Graças, usou neste momento Com esperança no olhar Obrigado, meu Senhor e meu Deus Porque acolheste em vós Porque acolheste em vós Meu cantar E pelo vosso discovery Obrigado por todos